Bom, muito bem, olha só que beleza, a Prefeitura de Piuí e a Associação Comercial já estão trabalhando para proporcionar aos piuienses e seus visitantes uma super temporada de Natal agora em 2019. O Prefeito Deco de Mello e a Associação Comercial começaram já a traçar um plano de ação e na quarta-feira passada a Associação Comercial se reuniu com a mídia para apresentar um esboço, um rascunho da programação oficial que vai começar no dia 5 de dezembro com a carreata do Papai Noel e se estende até o sábado 21 de dezembro, quando acontece um super show especial de encerramento oferecido pela Prefeitura. Aliás, com uma atração musical de renome nacional que está sendo definida nesse momento. Será, portanto, o nosso Natal uma temporada repleta de música e de luzes. A Prefeitura já está cuidando também do projeto de iluminação das praças e das ruas centrais. Portanto, olha só, anota aí, já está garantido. Carreata do Papai Noel e um big show de abertura no dia 5, a terceira edição do Festival Vozes de Natal na Praça Padre Alberico. E, aliás, esse ano o Vozes de Natal vai contar com uma programação mais eclética mesclando música gospel e outros gêneros musicais. Vem por aí também o concerto da banda e do coral da Lira São José lá na Praça Matriz e, fechando o pacote, o show de gala do encerramento dia 21 de dezembro. Esta, portanto, a programação festiva do Natal 2019 em Pinhuí. Sem contar que não há um lugar melhor na região para você fazer suas compras de Natal com muita economia, muita variedade, muita criatividade, do que nas 800 lojas do comércio varejista de Pinhuí. É um mundo de produtos à sua espera. Então, aceite o nosso convite. Vem para Pinhuí nesse fim de ano. Natal 2019 em Pinhuí. Braços abertos para você! Você está com a TV Pinhuí. Oferecimento. Instala o supermercado. Sua família merece o melhor. Espalda. Madal